Hoje no país existem cerca de 20 médicos para cada 100 mil habitantes, um número considerado satisfatório na opinião do Ministério da Saúde. O que falta é melhor distribuição desses profissionais. Por isso o Ministério expandiu em quase 800 o número de vagas de residência médica no país, levando em consideração a exigência de especialidades. A medicina pode ser tanto a medicina geral para atender alguns problemas gerais da população, mas também precisa ser uma medicina especializada para atender problemas de maior complexidade. Então a residência, ela permite que sejam formados especialistas e que atuem em diversas áreas para dar vazão a esse mercado. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste serão as maiores beneficiadas com o aumento de vagas de residência médica, nas especialidades de neonatologia, psiquiatria, anestesiologia e medicina intensiva. Na opinião deste professor de medicina, é preciso expandir, mas com qualidade. Não basta só criar programas de residência médica, é preciso que a excelência vá para esses locais, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Precisa criar esses locais para oferecer uma boa formação médica às pessoas que por lá ingressarem. O Ministério da Saúde e da Educação não defende a universalização da residência como critério de formação profissional, e sim qualidade na formação médica no Brasil. Essa questão da qualidade tem que andar nela, né, quer dizer, abrir, fechar as que são ruins, tem escola ruim no Brasil, tem que fechar, né, incentivar aquelas boas e aproximar as escolas da realidade de saúde, que é o movimento que o Ministério da Saúde, junto com a Educação, vem fazendo.